Como o marco histórico da transformação, a escola de samba unida com a Miracoro, vamos louvar a natureza e a regionalidade brasileira, cantando o samba que desfilou em 1971, aí já com as cores atuais, vermelha e branca, de autoria de Jorge Cimera e Portinho, Rio São Francisco. Nesse ano tiramos em primeiro lugar também, hein? Rio São Francisco, céu luar, quantas coisas lindas pra contar, índio, negro, branco a se abraçar. O povo crescer, o Brasil é nascer, entrada bandeirante no sertão, Pra estar em chão de ouro o coração, no vale a vida o culto da nossa história, tão linda história, cheia de glória. E o amigo, e agora eu vou, em sua homenagem eu vou cantar, a imagem da canção, de eu bater o reino. Oh, 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 oh O rio imenso serpenteia o ar Para o Brasil de norte a sul se integrar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Rio, 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 São Francisco, céu no ar Quantas coisas lindas pra contar Índios, negros, brancos e abraçam O alvo crescer, o Brasil a nascer Estrada, bandeirante no sertão Prata de chão de ouro, coração Lugar da vida, o volto da nossa história Tão linda história, cheia de glória Rio, amigo, Rio, agora eu vou Em sua homenagem vou cantar A margem da canção que o barqueiro mexe no fogo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A telha apaga, pelo rio até irá Parque e barqueiro, sem gostar de bom chegar O rio imenso serpenteia o ar Para o Brasil de norte, a sul se entregar Oh, 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 oh Oh, 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 oh